E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmão Sloga, deixa se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa lá, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então seguite né rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. O que você tá falando véi, você sabe muito bem que eu não sou disso, quando chego na batalha, mostro o que você se abacalha, eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso, o que você tá falando meu irmão, aí, agora na batalha, eu rimuo assim, aí meu parceiro, eu só mando suporte, como se eu me inspiro em você, você se inspira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece, todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios, essa é a batalha clandestina da norte, no modelo das antigas que você nunca viu, entendeu? Pra quem tá dando a primeira, cê devia saber, que rimando contupado, não tem como vencer, é melhor você chamar o Rena ou o Jardim Brasil inteiro, o Peres tenta defender você. Só que uma coisa cê não entendeu, e agora eu vou dizer pra você, só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto, não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo, faço no freestyle e minha rima é verdadeira, pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia, se meu bonde tá eu escarrilha, eu vou ser inteira. Caralho, parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho, assoprei o cartucho, pra ver se você começar aqui a destravar, sem maldade mano lá que já se acostuma, esse daqui é uma gloquinha ferrada e o outro nem precisa falar, rima porra nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado, cê acha que cê faz o flow no improvisado, mas eu vou mostrar como que eu deixo meu legado, e vou mostrar como é que hoje você tá atrasado, você falou que eu não conhecia esse estilo, é meu parceiro, eu não rebaixo meu nível, eu não conhecia estilo, mas eu desopilo, e hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, apanharam pro prato que tava lá, coisa que você não viu, por isso que vai apanhar, entendeu? O moleque chegou pra te ensinar, cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar, tá ligado? É desse jeito que funciona, tá ligado que minha rima é bem-vinda, cara de São Paulo era em 2022, 2024, eu sou a cara do Corinthians. Você é a cara do Corinthians, então tá tranquilo, você tá ligado, seu cuzão, só que hoje você vai ser rebaixado, porque o menor tá no campeonato e nessa seleção, tá tranquilo, você pode ser até a cara do Corinthians, você sabe a rima é linda, porque você é a cara do Corinthians, eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa. O que é o Jardim Brasil? Você não vê, amigo, você é idiota, ouviu teu proceder, mas eu achei lorota, você foi me buscar na norte, que é minha casa, hoje cê tá longe da tua, e o monstro tá batendo na tal porta. Respiro, não piro, caralho, acelerei mais voto, quando eu acabo, eu bato, porque o shampoo é sagrado como fosse um salvo, e quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo, faço proceder, a minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau, e toca na boca, e encolhe o choro, você... Pera aí, pera aí, pera aí, pera! Pera aí, pera! Marragim 3... Super. – Vamos! Vou botando como que eu sou avalanche Até porque, parceiro, hoje eu vou te matar E eu vou provar que tudo aqui não é roubado Mesmo no morro do lanche Aê, parceiro, por isso que eu vou batendo Não, mano, cês sabem que é canje alongado Cês sabem que eu faço improvisado Falou na norte de novo, coitado, deixei isso ao matizado Aê, não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cês sabem que você morre, pra tudo que eu não corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque quem já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Aê, na métrica você não me acompanha Aê, na métrica, se não tem pontilane, cara Cê tá entendendo como morre Até porque, parceiro, hoje já se fudeu Eu vou provando que não é ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Aê, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso, parceiro, eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu boto brasa Que sem praça eu desbanco em qualquer lugar algum Seu piloto é covarde Qual estado alto eu não merecia tal Que você merecia, né? Perdeu na segunda fase Sabe qual é a pior parte De eu ter ido pro nacional É que depois de lá toda batalha tá igual Vai ficar sem argumento e vai falar de estadual Mano, eu sou trabalhador assim como todo brasileiro Em todos os sentidos Da carteirada é o que eu mais odeio Mas a questão era um argumento E pra mim, você não tem contexto Você tá igual o seu cutangue Mas esqueceu que não dos outros é refresco Quando o debate é de carteirada Com o título que todo mundo tem Eu acho coisa linda Mas eu falei de um título que nós dois tá ganhando E você se tipou um título que você não tem ainda É por isso que eu citei a Norte Eu tenho nove, você tem sete E essa que é a regra É porque em alguns casos é carteirada Em outros casos é exposição de inveja É, exposição de inveja Eu já batalho há oito anos E você não me vê falando isso em nenhuma batalha E você me ensina Não tem como eu não tá concordando Mas eu não vou falar de título Até porque esse cara não é forte Título pra mim lembra um livro E a história que eu tô fazendo é na Batalha da Norte Parece um livro do Olavo Carvalho Até compara eu posso dizer Porque o livro é favorável Quando serve pra você Se você quiser falar que batalha há oito anos Deixa que eu mesmo posso falar Que você tá criticando o estadual Algo que você foi quatro vezes E não conseguiu ganhar É, mas eu trago pra ser outro histórico Em referência ao nosso estado Você é o Olavo Carvalho E de Carvalho eu sou como Paulo Machado E talvez você não saiba Então veja no Google E talvez você pesquise a tradução Pra você eu poderia ter amor de Capitu Mas você vai conhecer É o ódio do tubarão Vem! Por caminho Amor me peguei um pau Que saiu o beijinho Por isso agora Você já viu Carvalho é um canário Eu nasci o pau bravinho Eu tô lá agora Então você vai tomar o pau agora Eu traí, mano Eu tô nessa batida Quando eu traí o movimento Eu arranco minha própria vida Eu arranco por você Saiu o movimento Agora você vai morrer Acabei de mariar O maior da brincadeira Agora que eu matei Eu tô gritando madeira Grita por madeira Só que o meu nível é mais alto Do que cordilheira Não adianta Mas não façamos assim Deixa o pau bravinho pra você E deixa a sabana pra mim Maior que cordilheira Você tá mandando mal Acerta a cordilheira No seu ponto cardeal Agora você morre Sabe isso? Não desonra É essa cordilheira Esse meu código de honra Código de honra Mas é uma tradução Seu código é de honra O meu de campeão Se você fala código Façamos assim É o código da vinte vezes Que perdeu pra mim Código da vinte vezes Que perdeu pra mim Só que tu mano Eu acho que não é bem assim O código da vinte É uma bela de não mano Acabei de ganhar Essa é o plano cartesiano É, eu não tenho prática Mas para o cartesiano Tem azer com matemática Então veja o contexto E o argumento Eu sou cadeto Adjacente a esse movimento Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Mostrar pra você Que eu me superei Ah, muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde o momento O clã me respeitou Você, eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você É, então cê vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu me fio de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele e chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Se eu tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Corre Você é bonitosa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo o rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima e o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vistoso mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque a minha rara Eu represento o Samara do fundo do poço É Samara Você tá ligado que isso é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tem a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Vai deixando o like se inscrever né rapaziada Que eu tive de novo aqui no canal Deixa o like se inscreve no canal Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior trap star Pera que na minha frente vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando o Samara que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito mais é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo um burrito da bala Quando eu tô te ver Eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem Nem de não olhar no meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala É bala na casca Eu sei que você é o Rafael Vai perder com o Breno Não tem agora Eu sou cruel Sem maldade Hoje você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é mais burro Secundário do Leonardo Se não é de tru Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa gru Sabe por quê? Nego, cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então o Brenoza agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana É só que a fé não é instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que cê não entende aliado? Esse daqui é o Brenoza Da fé move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se vou dar o hit A fé move o post que cê põe no Twitter Cê tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano, eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC Na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou A cara da zona leste O mesmo lugar que você mesmo Abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você que é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a tua carteirada Você não é do Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero Só ganhar foda Então deixa aqui Eu tô na santa ceia Ou seja o meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando O cara que é de Judas Aí João Fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca No arceia ele Coloca o pão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque eu vi de boa Que tá babando Pra morder esse cara Meu truta Presta atenção Eu sou honesto Mano Você tá ligado Eu não quero ganhar Folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vejo abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela Naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente é esse Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde Que eu nunca vou pisar Onde cê cora Com os verdadeiros Judas Cê entendeu Qual que é a vida Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Vencer ou Vencer ou Vencer ou Vencer ou Vocé perece Você perece E eu sei que não ganha, eu vou cometer seu assassinato Até porque eu sei que cê não é bom E derro na sessão, tô tipo o Lebron Mas que seja homem, assumir pra rapaziada Que eu te carreguei de seus mal Mas o Lebron não assume É só que já metem o volume Sabe por que de mim você não ganha? Sabe que agora eu vou ser instrume? Mas o bagulho é sério Sem tirar a ira Pode perguntar pro mano, é tipo o Benício E o cara fala que é mentira Os cara fala que é mentira Só que o Lecote aqui ele treme Esse cara é muito ruim Prefira arrimar até que o WM Porque ele dá um salve pra NASA Ou até pra CPTM Então da próxima vez mano Eu não imploro a fit na minha DM Esse cara tá fudido Eu falo demais Mas eu suave, você meu amigo Eu não ganho batalha nenhuma meu parceiro Olha aqui que beleza O dia que cê tiver meu currículo Cê vira dono de qualquer empresa Que na verdade eu falo muita batalha em qualquer lugar Só que eu faço isso eu falo Cê pode parte e vai me coroar Vai me empregar E eu vou voltar Com todo o respeito que eu tiver E no quesito título, currículo e história Cê tá embaixo do meu pé E aí meu jurado Ainda bem que eu não tô na pele de jurado Ainda bem Cê é louco Três, dois, um Três votos Basque Basque 1 a 0 O cara tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai A mão pra cima A mão pra cima Família A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Caralho, caralho, cê dá de caralho, cê dá de caralho Sou bom, sou bom, cê dá de caralho Eu vou pro estúdio pro breakout e foi assim Ele me chamou porque não queria fazer só ruim Aí eu falei, da hora eu vou sim Aí eu passo que eu só tenho o flow, escreve umas barras pra mim Porque ele vazio na batalha, a sua postura aqui e lá é falha Porque você na batalha e no som não é diferente Porque suas balas é no drop e as minhas balas é no pente E aqui com o pente carregado É pra você ter colete que cê vai ser amassado Cê vai ser alvejado, porque cê é um capaço É a bala voar no pote, nos peques de aço E hoje você já sabe que já perdeu Vai gingar no beat, só que se fudeu Porque bregatinho é muito ruim, ele não manda bem Cozinha é muito fácil, isso eu sei fazer também E você tá pedindo, só que rima cê não tem Batalha, se você ganhou 10 foi muito, pouco pra mim é 100 Eu tenho um peito de aço, demorei, só pode crer Tenho um peito de osso, que é difícil de ruer Falou abusão, sem brincadeira Cê prefiro gravar comigo do que com o Rafa Moreira Ô pai, cê vai tomar um amassado Só que o bregatinho sabe que agora eu já te lento É poder de falar o bagulho, pai, tem o dom As barras não é quente, mas é que o senhor não fala que tá bom Parado, e outra filha, vou te explicar Porque contra o bregatinho, gente, cê não vai ganhar Então demorou, eu já faço assim Eu pedi umas barras e voltei na DNA Ensina esse ponto a mim Ô pai, é muito engraçado Cê bato porque sabe que eu tô preparado Ele falou que eu tenho 10 batalhas Hoje cê tomou um pau, engraçado que eu nunca vi sua cara no estadual Você é o crush, hoje seu programa vai acabar E a marde, hoje seu cabelo vai levantar Ô crush, quer uma duff pra você tomar Eu sou o homer e a marde é minha usina nuclear Então cê é um vacilão, cê é usina nuclear Se o Bernie, seu patrão, então pega essa visão O desenho tem assistido Sou o dono dessa porra e hoje cê tá demitido Não, não, nunca tá demitido, meu parceiro Por isso é indigente Na verdade você é qualquer um do Simpson Amarela na minha frente Pode ser o senhor Bernie's Por isso agora me intriga Tô devorando o pescoço dos dois Eu sou o homer, cê tão dentro da minha barriga Na verdade, parceiro, por isso que agora eu que só pensei Dentro da sua barriga, né? Ali diz que dentro da barriga é um rei Porque você tem ego, por isso que cê toma Agora você vira a mara e ele empresta uma gorda Então é uma soma Ele é o Boris, o patrão classista E eu sou o homer, gordão primeiro da lista Você é meu patrão, é mero hipocracista Tá calmo de inveja porque eu sou protagonista É protagonista, mas é meu amigo Infelizmente, faz tudo que eu digo Me diga, quem é o homer, você ou você Não importa quem é, eu sei que hoje vai correr Ele quer saber quem é o homer, por isso entrou no B.O O homer é essa cena que tá vendo Nós dois pensando como um só Cê não tá entendendo? Por isso que eu tô mais maduro Episódio 86 do Simpson Cês perderam pra nós, eles preveram o futuro Só que eles tão prevendo o errado Por isso que agora deixa eu te dizer Aí homer, você tá sendo sustentado pela mulher mais gordinha que você Não vai entender a diferença Por isso que cê é uma trajetória Que se foda se vocês ganharem Respeita a gordinha mais foda da história, pô O argumento do tubarão A batalha não virou mais debate Virou batalha de autoafirmação Eu sou isso, eu sou aquilo Eu ganho aquilo, eu ganho aquilo, outro Você ganhou tudo isso, eu tô cagando Então vê se cê ganha mais um pouco Porque pra mim é pouca bosta Você tá tomando uma resposta Ele fala que ele era a estação Que da loucura ele não gosta Mas eu gosto de uma loucura Eu garanto que hoje cê treme Cê já ouviu essa música da FBC? Meu pênis Meu pênis A sua prima, ela quer meu pênis Ela gosta quando eu boto Na saca dela de quatro Ela gosta muito Ela engole até meu saco Sabe, sua prima quer meu pênis Eu quero paz De novo esse assunto De filhos e pais É O que cê fazia antigamente Hoje você não faz É Sei que eu tinha medo de você Alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Seu fantasma do passado Que já não me assombra mais Cê tá entendendo Sem roupa bater E por isso, mano Eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano É tipo piu-piu Igual a sua gaga Eu tô tipo piu-piu Você não consegue louca Eu tô tipo piu-piu Por isso tá ligado Que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o piu-piu Cê tá dando sabor Eu sou tipo Naruto Com uma rima na sua cara E parou? Pensa, pinta Você tá entendendo Eu bato Na cara Eu disfarço O papo Você nunca aguenta De saco Na frente Agora aqui Eu conto o papo Tchamassio Você nunca aqui vai conseguir Aí eu papo neto, mano Então disfarça Se você quer rima Comprota vim em si Tenho com ideia boa E não trocar fio Sem graça Bora, 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 bora Não deixe não Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Jesus Tipo kiu-kiu Você amarela, mano Tipo piu-piu O cante vai cima E gera piu-piu Arranca o seu crédito Tipo kiu-piu Mais pensado na guima Do que tio-piu É por isso Que eu não quero O cinema Cê sabe, meu mano Eu faço o que eu queria Falar da minha história Mas em minha história Você nem existiria Aê Você sabe, mano Que agora é sensinismo Eu sei igual massa de polo Quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo Se cessa de gigantismo Aê Sem trocadilho Cante, digita Não exita Se meu trocadilho É sem graça O ultrapassado Por que que você me imita Para Repara Tavi Vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então eu sempre fui ou disco O que você me imita O que você me imita Seve a volta do Barreto O moleque de Gueto Agora eu avisto a volta do FLP Espero que tenha aprendido Na última batalha, mano Que a cena Precisa de você Só que meu mano Aqui não há um problema E nunca na minha vida Que eu arrumei dilema Espero que você tenha aprendido Mas ainda que além disso Você também precisa da cena Agora que voltou Voltou Vai tomar uma surra Pra aprender como que tá Ultimamente meu mano Eu sei que você não tem colado Por motivos maiores Imagina Então pode pá Agora que voltou Vou ter que derrubar Não sei se você sabe Qual que é o ultimato Não sei se você sabe Sobre as últimas notícias Só que no regional Tem intimidade com o formato Eu sei como se faz Eu sei como ataca Eu sei como responde Ou mata no terceiro Eu sei como matar Em dois versos se eu quiser Independente de tudo Eu vou te matar parceiro Faz a negação Porque não vai responder Meu mano E agora eu já mato você Podia responder Tudo que eu atacasse Eu ataquei tudo Que não pode responder Eu vou ter que rebater Pois bem antes Eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale a minha vida Então tá no silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve pra NASA Energia do poliseu Contaminando minha casa Quando o jogador aqui Tá instabilizado Quando pra batalha Ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo E você apanhando Você tá jogando em casa E só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado O câmera tá focando Então a gente O anguógrafo E só você tá me apanhando E eu tô batendo E eu tô batendo Eu tô batendo E eu tô batendo E eu tô batendo E eu tô batendo quem que é o rock igual tu? Ele é o rock e eu sou o Creed Ele que domina, eu domino o beat Realmente você é o rock e pode crer O meu ao de chegar, você tem que morrer Eu deixo as vozes escritas 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 Eu preciso acreditar, eu preciso aces ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver se improvisado Me fogeu no luzão na decorada Mas o branco, o atrasão do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalho ou arrombado Rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim Não, 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 pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu atalho Que para do prato Você é o arrombado O prato lá ganhou E foi sujeito homi Quem apanhou e abandonou o time foi o Johnny Não, 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 não O Jota e criar Conversado em 3, 2, 1 Esqueceu que o Jôni Ben é roubado Você é o arrombado, cê sabe que é rima em brasa Se não vai estar dele vendo roubado, adivinha como seria lavada Vai botar como que você é fusão, até porque eu sou inteligente Quando esse seu Johnny é mudando, tem a resposta aí para a sua frente O Johnny perdendo roubado no RJ, até nos três jurados Dois era carioca, só um era um jurado E aí pra mesmo assim, meu batista diz você que seu jurado foi inimigo Sinceramente não respeito, seu batueta eu tenho que me deu um cisco Claro que meu jurado vou ter você, diferente do seu meu jurado é justo Você não corre que você é um fusão, até porque a pandemia você segue Eu tenho um estado arrumado, eu te ganho sem jurado, sem poliseu e o panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo, acho que o jogo tá virando Tá batalhando, eu tô vencendo, já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó, pega você e ele aí, deixa bem justinho Que eu enterro os dois e o caixão só E aí pessoal, então pessoal, foram exatamente 31 minutos e a gente reagiu aqui 31 minutos de várias batalhas, várias punchlines, fatalities, bate-voltas Muita rima aqui que a gente reagiu Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui Reagindo várias batalhas aqui junto com vocês aqui no canal Rima, solo HD, rapaziadinha É isso, tamo junto É nóis, falou Tchau, tchau Tchau, tchau